Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, façam parte desse canal também, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Domingo, nós tiramos o dia mais para descanso, de manhã e tal, ele até foi lá com o William, encontrar a família do William daqui, passaram o dia lá em família, almoçaram, nem deixei eles, a gente foi no MonsterCast. Você foi pegar sua filha no colo, né? É, um pouquinho, né? Porra! Fiquei o dia inteiro com a viquezinha, linda, tá dormindo? Tá. Aí, fomos no MonsterCast, imagina o Ed e o Super. Da hora de imagina. Não, é choque, velho. Para os meninos é muito top, velho. Não, muito brabo. Ele falou, né? E aí também é um podcast muito bom, porque os meninos são raiz, então tiraram coisa muito boa dele. Sabe tudo. Sabe tudo, os meninos mandaram muito bem, foi um baita podcast. É isso, aí puxou mais ali da história. Do Old School, do Golden Era, tudo. É, muito bom, foi legal, ele gostou, se sentiu confortável. Aí... Falaram sobre o ciclo? Falaram. E ele falou? Ele até perguntou, ele falou, o Ed perguntou, ele falou, ó, a gente faz umas perguntas assim, 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 Renan, tá tudo bem? Eu falei, ó, fala direto pro Rony. O Ed fala muito bem inglês. Fala, fala. O inglês dele é muito bom. O Ed é embaçado. Aí, falou direto pro Rony. Eu falei, fala direto com ele. Aí ele, ok, no problem. No problem? E aí perguntou do ciclo dele, perguntou da preparação dele com o Chad Nichols. Eu não tive tempo de assistir, vou assistir depois. Pode assistir, pode assistir. Ele fala o que ele fazia. Eu gosto do programa dos meninos. Qual o estilo que ele fazia no pré-conta, no oficismo, muito legal. Que da hora. Falou do ciclo. Diferente, velho. Aí falou de fisiculturismo. Ou seja, os meninos do Monster pegaram conteúdo que ninguém pegou. Sim. E aí? Mais uma vez. Aí fez sentido porque você privilegiou. Tudo planejado. Tá certo. Tudo planejado. E a galera achou que a gente foi no MonsterCast? Depois. Ah, porque foi... Nada disso. Eu já tinha aliado com o Ed. Antes. Tudo já... Ele já chegou no Brasil com agenda fechada, gente. Então... O nosso já tava fechado. Tudo, tudo. Tudo já estava... Já alinhado. Certinho. Dia, horário, vai fazer, não vai fazer. Quantas semanas eu tinha planejado? Um mês. Um mês. Um mês. É. Então é tudo planejado. A única coisa que foi ali de improviso foi na segunda. Não, mas aí ele foi domingo lá no Barbacoa. Ah, é. Aí ele... Olha isso. Eu acho que eu acho que ele é de 500 pessoas para comer arroz e frango. Não, não abrigueira. Não, calma. Não, abrigueira. Ó. O Renan levou ele no Barbacoa, que é a melhor churrascaria do mundo. É. Do mundo. Tem em outros países, mas olha o do mundo. Custa 500 pau por pessoa. Pra quê, velho? Não me fala que ele comeu arroz e frango, velho. O Renato já fez a propaganda aqui. Exato. Tá no vídeo. Tá logo no começo do vídeo, velho. E a gente tinha planejado, tipo, vamos levar, tal. Aí a gente começou a sentir ele, porque ele não tava gostando de ir nos lugares. Não vale a pena, velho. É. Mas beleza. Vambora. Ele vai, ele gosta, tipo, de tá junto. Tá junto. Aí eu falei, Renatão, de novo, liguei. Renatão. Reserva lá. É. Renatão, manda lá o seu contato, reserva lá e vamos junto. O Jeff tava doido pra ver. Eu convidei o Renatão e o Julião. É, mas eu tava em Campo de Jordão. Tava em Campo de Jordão. Aí não deu. Chamei até o Felipe pra ir. Boa. Aí também não deu certo. Beleza. Chegamos lá. Que hora? Era tarde já. Também era umas... Eu tava quase fechando. Nove e meia. O Jeff me mandou mensagem. Eles vão vir, Renato? É, tava quase fechando. Só que eu tava na estrada. Dez horas. Eu liguei pro Jeff. O Jeff falou, senão eles tão aqui comendo. É. Aí chegamos lá. Aí eu falei de novo. Falei, Rony. Lá tem carne de uaguio com ova de peixe, cara. É, tem tudo. Não, é um bagulho disso. Tem o caviar lá. Nunca nem ouvi falar. Nem ouvi falar. Nunca nem vi isso ouvi falar. Tem bifeangos com caviar. Não, é absurdo. Então assim, chegamos lá. Aí eu falei, Rony, aqui tem umas carnes muito boas. De novo. Eu já tinha falado isso em outras também. Ele falou assim pra você e todas são boas pra você. É, aí eu falei de novo. Falei, mas aqui é muito bom também. Aqui é o top. Aqui é onde o Renato falou pra você vir, cara. É, aí ele... Rice and chicken. Não. Não, eu vou zoar muito o Jeff. Eu vou zoar o Jeff. Eu falo, Jeff, eu trago o homem aqui pra comer o teu churrasco e você deu frango pra ele. Não, mas calma. Aí eu falei assim, Rony, eu pedi os 10 cortes melhores da casa. O Jeff, eu cheguei, o Jeff. O Jeff deve ter atendido pessoalmente. Ele deve ter falado, roda pro vermelho, a gente vai atender a mesa. É isso, é isso. Porque quando tem uma celebridade lá, o que ele faz? Porque lá é um rodízio. Ele manda todo mundo botar vermelho e ele vai mandando os chefes. Coloca isso, coloca isso. Aí ele perguntava. Aí ele falou assim, Renan, vou fazer o seguinte. Vou pegar os 10 melhores cortes da casa e vou mandando. Nossa, eu falei, não. Que coisa de frango, Maurício. Não, não. Aí eu falei pra ele. Eu falei, Rony, experimenta algumas aqui. Eu vou te falar. Aí ele, não. Se você me falar, eu experimento. Aí chegou, tipo, uns 3 cortes muito bonitos, assim. Eu falei, nossa, que delícia. Aí o Rony experimentou. Mas, vou falar de verdade. Ele gostou do arroz. Pra ele, o melhor restaurante foi o do Tiro. Jurrascão, no CT Farigã, do Marcão. Do Tiro. Exato. Não tem outro. Não adianta, mano. O cara é uma máquina, velho. É. Então, é isso. Não tem o que fazer. Você não conseguiu pegar uma inspiração dele ali, do tipo, uau. Nada. Nada. Pelo contrário, ele colocava no prato dele ali e tal. Ele esperava o cara sair. Ele cortava ali, colocava. Ok. Mexia no celular. Vendo a notícia dele. Muito bom, né? Sensacional. Vendo os sites de notícias lá dos Estados Unidos. Exato. Ou falando com a família. Sempre falando com a família. Sempre trocando ali SMS. Porque eles não usam WhatsApp. Não usa o WhatsApp. É sempre o SMS. Eles usam o iMessage. O IMessage não tem hábito de WhatsApp, Maurício, não. Você não sabia? Não. Não sabia. Meus sobrinhos, eu mando o WhatsApp para eles. Eles vão ver, tipo, duas semanas depois que eles não abrem. Cara. O americano mesmo não usa o WhatsApp. Lógico que hoje todo mundo sabe o que é. Todo mundo deve ter. Mas é isso aí. O cara não olha. Não tem prioridade. Não é curso. Como se fosse o Telegram para a gente. O que é dar prioridade para eles. Como se fosse o Telegram para a gente. Isso. A prioridade deles está aqui. Mensagens. E manda foto, manda vídeo. Você não viu o Kaique conversando com o coach dele, com coisa dele? É só SMS. Ah, olha lá. Viu? É só SMS. Americana é SMS. É só SMS. É porque o iPhone tem, tipo, um WhatsApp do SMS. Que é o SMS. O understicker. Se você for parar para pensar, o SMS funciona tão bem quanto o WhatsApp. Não é a mesma coisa, velho. Funciona tão bem quanto. É que nós temos a cultura do WhatsApp. O brasileiro é o WhatsApp puro. Acho que é Brasil e Índia. São os países que mais usam o WhatsApp. Mais usam. Exatamente. Enfim, aí é isso.